É, você tá com o cungu, tá bonito, né? Tá caindo, me tira a bojo, né? Olha aí! Tira a bojo, tira! Me decida, filha da gorda! É com o marido Babulão. Tamo junto. Subimos no tetão. Guetão venceu, trofuda! Subimos aqui pra curtir um boi, porra. Não há nada melhor do que apreciar o togueto no teto, tá vendo, né? A partir do teu teto. Apreciar o toguetão. Ué, regadão, vem! Sim! Tá do bom! Ué, o boi tá ali! Ué, o boi tá ali, ué! E aí, ué, família, porra, é assim, ué! Agradeço o sopro de vida que você tem, tá vendo, né? Esse mambo da respiração, porra, ué! Quando cortou, cortou mesmo, tá vendo? Então, porra, tamo aqui, tamo numa! Tamo numa, ué! Se tamo numa, tamo numa! Ué, ué! Ué, ué! Ué, ué! Tô bom! Tamo ligado, ué! Ué! Upe cabelo, ué! Tropego na revista! Tropego na revista! Tropego na revista! E qual? Tu vai puxar, né? 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 Nessa banda, ué! É, aqui inflamou, um cachete! Só printam, ué! É, inflamou, né, ué! Não, mas inflamou aqui! Põe, puxar, doido! Põe, puxar, doido! Põe, puxar, puxar! Pessoal! 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 E a bobotilha, se tá bonito, velho! Real, o do bom é você ser do... Ué, porra! Cê sabe, né? Bó da dica, bó da dica! Bó da dica, bó da dica! Tão consciente, ou não tão consciente? Bó da dica, bó da dica! Todos os dias, tem a dica de fazer a história para você fazer a tua história, e no dia final é que você vai saber, porra! Não tem nada a ver, não deixa o pica te fumando, o bagulho. Não tem nada a ver. Não deixa o pica te fumando, o bagulho. Não tem nada a ver. Se você está me sujeito a errar, você vai me olhar com um pica. Os seus pensamentos podem ser muito diferentes do que eu estou a pensar com um pica aqui. Você também não está errado. Eu também não sei como te culpar, não gosto de julgar. Eu também não tenho as três razões. Eu também não tenho a mim. Talvez nenhum de nós está certo. Maior, somos imperfeitos. Mas é a catação positivo para sobreviver nessa selva. É a catação positivo. Existe um maior novo. Enfim pela estrofa pra não fazer de nada é surdo. もta tem que saber das tropas nem que possa, ad Dopusão em Cam endum middle. E o sol brilha para todos. E nós quebemos todo mundo. O que é isso? Tem que andar! Está muito bom... Estão na estrada apesar de não votar... Ó vamos tudo... Vamos fazer história, vamos fazer sentir isso... Caio que já não veio, não estragou nada O que quer dizer pra lá? Entendem? A MAD A MAD! Mano, 손zinha. Sou o... Pismo e! Menis Lembre! O Pio e a Tópa da Maso! O que o que é que estou... O que é que está? É um maco que nunca morreu, é um maco que nunca morreu! E muda a diga que são ...es que no futuro vai deixar de ser atento Não vai deixar de ser atento Heleza, que é deidade! A gente vai nos derrubar! A gente vai nos derrubar! Me a gente vai nos derrubar! Seis irmãos assim, guziados. Ali saca, que é a tua porta! Pelo que você está! Ai, vai dar o teu cacão! Ai, vai dar o teu cacão! Temos uma batalha! Lá, tudo do teu cacão! Agora que ele não está em casa! Por nada! Teste de ter medo, a gente falou! Chega uma bula! Na pele dos erros que cometi. Quando eu morrer na carne, meu espírito vai estar sempre junto a ti. Fui, quantos pilhas ficaram no caminho, o atristo e a dor de caminhar no giro. Vai lá no buraco como um tratozinho, mas não tem nada no estragão. Lá estava escuro e mandou o solo, e nós levá-lo a menina. Não deixá-lo a menina, canta para anotação e dizer ele leve, pior a garagem a manção, Aqui tem uma foto, lá rodinho, tchau. Um, dois, três. Vai lá, tem um mono, é vídeo. Agora é vídeo, é vídeo meu deus, calma! Estendes a mão para o teu siriba Sem medo de perder o dedo Nos relempos e fortes chuvas Mas Deus protegeu o nosso dedo É na verdade desses besos Dessa mãe, refugio e bonebo Tu tens a minha filha, Moutropa Os nombros estão na memoria O meu orgulho dizem que tu tá fama É mais porém Não é rap normal ser rap filha A rua venceu Não posso dizer que sou estudante, não sou matombo Estudo medicina há dois anos Estou fazendo até três, não liguem Dois anos, mas nem por isso o padre do Viseque A rua venceu Eu sou famosa Só tô fã Ninguém já conhece editor de vídeo Incepto aí A vida e a dedicação E a concentração Juro de cada vez, não é a família Esse é o foco para a vitória Hoje tem coisa a voltar para o Viseque Obrigado aí pelo apoio Oh pai O que eu sou tão uau que tem coragem De dizer a mim mesmo Me arrependo dos erros que cometi Quando eu morrer da carne Meu espírito vai ter sempre junto aqui Quando os filhais ficarão no caminho É triste e a dor de caminharmos juntos Tô mal a nuca